A crise pandémica veio evidenciar a centralidade da saúde e o papel cada vez mais determinante da sua cadeia de valor no nosso desenvolvimento social e económico. Em termos nacionais, foi identificada a necessidade de um plano de ação que reconheça em definitivo a importância estratégica deste ecossistema e fomenta o aumento da sua atratividade e competitividade no contexto europeu e mundial. Dos exercícios de análise e diagnóstico realizados e da audição dos principais atores envolvidos foram encontradas seis áreas de aposta. Medicamentos inovadores Smart Health Medicamentos essenciais Dispositivos médicos Ensayos clínicos Valorização do conhecimento As quais observam um elevado nível de alinhamento com o recentemente aprovado Plano de Recuperação e Resiliência A ambição é grande Tendo como referencial o ano de 2030 pretende-se Atingir mil milhões de euros de investimento anual em investigação e desenvolvimento Estimular a geração de um valor acrescentado bruto em torno dos 2,6 mil milhões anuais Atingir um nível de emprego industrial de 35 mil trabalhadores maioritariamente emprego qualificado e muito qualificado Atingir um volume anual de exportações de 5 mil milhões Com o Plano de Desenvolvimento da Saúde pretende-se reforçar o Pacto Saúde Mais Valor já celebrado entre o Health Cluster Portugal e o Ministério da Economia e soubeste lançar um conjunto integrado de 15 iniciativas dirigidas às seis áreas de aposta As quais deverão ser concretizadas, na sua maior parte, até meados da presente década envolvendo um volume global de investimento de 2,5 a 3,5 mil milhões de euros Investimento empresarial em fármacos inovadores Investimento empresarial em inovação incremental Pharma e MedTech Projeto mobilizador para dispositivos médicos via indústrias adjacentes Projeto mobilizador para testes de elevado desempenho para a saúde Portugal Senior Living Health Portugal Data Lake Plataforma Portugal Smart Health Inovação produtiva em Smart Health Health Business Portugal Clinical Trials Powerhouse Organismo notificado em Smart Health Agenda mobilizadora para a reindustrialização da saúde Reguladores 5.0 Veículo financeiro de ensaios e startups Pharma e MedTech Promoção Health Portugal Para incrementos das exportações e IDE Este plano de desenvolvimento da saúde pretende constituir ainda a estrutura e a essência das agendas da saúde cuja candidatura às agendas para a recuperação e reindustrialização do plano de recuperação e resiliência o Health Cluster Portugal pretende estimular Health Cluster Portugal Pensamos juntos o futuro das indústrias de saúde Tchau, tchau.